Música Reuniões como esta estão sendo feitas em diversos municípios do Rio Grande do Sul. É o momento em que a Emater esclarece dúvidas sobre o Terra Brasil. Temos aqui em torno de 30 famílias que moram no meio rural e precisam e tem necessidade de acesso a política pública para acessar essas terras e para poder trabalhar. O Terra Brasil oferece financiamento para que agricultores sem terra ou com pouca área de terra possam comprar imóvel rural. O financiamento, via Banco do Brasil, será concedido aos agricultores familiares que comprovarem renda de pouco mais de R$ 45 mil e patrimônio de até R$ 80 mil. No total, são 25 anos para pagar, com taxa de juros a 2,5% ao ano e bônus de 20%. Sendo aprovado esse valor que foi financiado, a Emater continua trabalhando com essa família na assistência técnica normal, até porque existe um financiamento e tem que ser acompanhado por força de normas. E também a Emater pode fazer um projeto de Pronafia para investimento naquela área, para aquisição de animais, aquisição de máquinas, equipamentos, construções. O programa Terra Brasil não financia compra diária que se sobrepõe a reservas indígenas, quilombos, unidades de conservação ambiental de proteção integral, unidades de uso sustentável de domínio público, áreas de preservação permanente e reserva legal. É em boa hora. É um programa que com certeza vai dar uma sustentabilidade para a nossa agricultura. É o que nós estamos precisando de segurar o nosso jovem no campo, que ficam ali produzindo o alimento e que esse alimento vai chegar até na mesa dos brasileiros. O trabalho de proteção das nascentes no meio rural ajuda a garantir a água em tempos de estiagem. Em Ibirubá, no noroeste gaúcho, encontramos uma nascente protegida há 26 anos. O trabalho realizado pelos agricultores tem orientação técnica da EMATER e segue a legislação ambiental. No meio da lavoura, um capão de mato nativo guarda um tesouro, uma nascente perene de água que nunca seca. Inverno e verão, este curso de água é contínuo durante todo o ano. No álbum de fotografias, o extensionista da EMATER puxa pela memória do agricultor. Tirada há 26 anos, a fotografia mostra seu Arnaldo, a família dele e vizinhos, fazendo a proteção desta fonte de água localizada na propriedade da família. Na época, um técnico da EMATER acompanhou a obra. Essa obra tinha aqui só a vertente. E daí foi começado a levantar, eu digo o tanque, a taipa. Daí na primeira parte de baixo foi colocado o cano de 100 com a tampa. Logo em seguida, mais para cima um pouco, para pegar a água daí, esse cano de 40. Só que eles pediram, vocês furem todo ele dentro, a amazônia que fica dentro da fonte. Aí fizemos, e daí seguimos com a taipa, e daí mais para cima, o último cano que venceu o ladrão, para sair alguma daí, eles também mandaram a tela de plástico que está aí, para não entrar nenhum bichinho dentro. Depois da taipa feita, aí foram colocadas as pedras ferro, com a mão tudo colocado para poder encher todo o tanque aquele, o reservatório. Até quase em cima. Mas daí antes de completar, ou terminar o serviço, a daima tela tinha dois pacotinhos de cloro. Cloro, me lembro bem que era isso. Colocou nas pedras, e daí depois foi completado com a pedra brita, até em Pareia Taipa. E daí depois trouxemos, aí eles colocaram a lona, que está aí a lona, até a lona dupla aqui, ó. Colocaram, é duas lonas. E daí, aí é que foi, botado a terra em cima, e fechado o registro bem debaixo, para a água seguir na manga. Que aqui de manga, manga 3, 4, tem 200 metros, mas a descer dá 250, 300 metros para baixo. A irmã, Onilda, também se lembra daquele dia. Aqui é eu, a minha mãe, o Arnaldo, meu irmão, aqui é o pedreiro, aqui é o Ricardo. Ah, foi excelente, né? Porque nós temos ali, como se diz, duas décadas e meia ali, que está funcionando, nós temos com água, água de boa qualidade em casa, limpa, clara, sem problema nenhum. E eu achei que ficou um trabalho excelente. A água da fonte protegida segue por este cano até chegar na casa da família dos agricultores. Um presente que a natureza bem cuidada dá, sem falhar nenhum dia, há mais de duas décadas. O poço artesiano, na época, secou, época de seca. E ela só diminuiu e ficou ali. Nunca secou? Não. Aquela família que tem o interesse ou a necessidade de fazer uma intervenção em uma nascente, deverá procurar o escritório municipal da Emater Ascar e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que realize, sim, uma intervenção com vistas a ter o acesso à água da nascente, tanto para a dessedentação animal, quanto o consumo humano, ou mesmo para a preservação daquela área. Porém, a família deverá seguir critérios técnicos para que realmente haja uma intervenção mínima nessa nascente, pois ela está localizada em área de preservação ambiental. É um viés muito importante a utilização de uma água que está à disposição. Ela não é do lençol freático, ela é uma água, digamos assim, que está aflorada. Então ela só precisa ser a utilização e o destino adequado. Tenho 2.500 litros armazenados para a lavoura. E então eu aumentei essa caixa d'água aqui a mais para ter uma reserva para o gado, exclusivamente para o gado, né? Na hora que o gado vem tomar água, tem um bebedor, o bebedor acaba secando, então tem essa reserva aqui exclusivamente para ele. Gostou? Mas que dúvida, uma água correndo dia e noite, 20, 26 anos aí, o que tem que dizer? Tem que dizer que, graças à Ematera, aquela vez que acompanhou, hoje a minha mãe tem 95 anos feitos, vai fazer esse ano 96, se ela pudesse estar aqui para ver o patrimônio que está aqui, para a gente cuidar. Na verdade, essa aqui é uma pequena atitude que ela vai representar muito para as gerações futuras, a proteção da água e o uso da água com sustentabilidade. No próximo bloco, como processar e congelar a mandioca. E uma receita que faz parte da programação da Cozinha Show na 44ª Expo Inter. Vamos aprender a fazer um bolo crocante de nozes. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho